Você já jogou o Dress to Impress? Pra quem não sabe, o Dress to Impress é um dos jogos mais famosos atualmente no Roblox. E claro que depois que o jogo foi criado, criaram várias cópias de Dress to Impress. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou entrar nelas e eu vou julgar se elas são melhores ou piores que o Dress to Impress. O que vocês acham? Será que eu acho um novo Dress to Impress melhor aí? Vamos lá ver! E o primeiro que vamos jogar se chama Vestir para Matar, ou melhor, Dress to Slay. E, gente, ele tem 15 mil likes e 15 mil dislikes. Ou seja, 15 mil pessoas gostaram e 15 mil odiaram. Mas vamos ver aqui que já começou a partida. Gente, parece muito o Dress to Impress, assim, as coisinhas aqui. Mas vamos lá tentar aqui fazer um lookzinho, então, de dia dos namorados, gente. Ai, eu vou colocar assim. Nossa, vai ficar horrível. Calma, como é que eu tiro? Aqui, gente, dá pra tirar. Tá, eu preciso saber depois como é que eu mudo a cor do corpo, mas vamos lá. Tá, temos vários rostos aqui, só dá pra fazer rosto pronto, né? Então, vamos escolher uma maquiagem. Ele tem bastante opções de roupa, gente. Só que essas roupinhas são do Roblox mesmo. Não foi criado pelo jogo igual o Dress to Impress. Tá, eu coloquei esse lacinho. Vou colocar um colar também. Gente, eu preciso achar onde eu mudo a cor do meu corpo. Deixa eu ver. Será que eu já vejo uma bota? Não, deixa eu ajeitar isso aqui primeiro. Ah, aqui tem VIP. Eita, meu Deus. Bom, tem cabelo espalhados por aqui. Ah, aqui dá pra mudar a cor da skin. Deixa eu mudar aqui, gente. Eu sinto que o tempo tá passando muito rápido nesse jogo. Gente, eu vou colocar um desses cabelos porque eu acho que só tem esses. Ou será que esses são pagos? Eu não sei, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Não sei. Aqui, ó. Eu vou colocar esse balãozinho de coração aqui. Agora só falta uma camisa. Vou colocar essa aqui rosinha, mas eu acho que precisava colocar alguma por baixo ainda. Acho que é essa aqui. Ah, mas vai ficar estranho, gente. Eita, meu Deus. Acho que eu vou tirar. Aqui, gente. Coloquei assim. Ah, aqui tinha mais cabelos. Mas eu gostei desse que eu tô, gente. Achei bonitinho. Vamos ver o que eu coloco mais aqui. Verdade, o sapato, gente. Faltou. Vou colocar esse tênizinho mesmo. Acho que eu vou colocar preto. Não sei. Ou eu coloco vermelho. Vou colocar branco pra combinar com o balão. Meu Deus do céu, gente. O tempo passa muito rápido. Aqui dá pra fazer as unhas também, igual o Justin Press. Deixar esse vermelho mais escuro. Ih, não sei mais o que eu coloco. Colocava a bolsa. Ai, deu tempo de pintar, gente. Ó, ficou assim minha skin. Vamos ver aqui o desfile. Como é que vai ser? Gente, mas os bonequinhos andam muito engraçadinho nesse jogo. Ah, eu gostei dela. Achei bonitinha. Meu Deus, até tem umas animações que é muito parecida. Meu Deus. Nossa, gente. Essa ficou muito bonitinha. Eu gostei que os avatars aqui estão mais parecidos com os do Roblox. Eles não estão, tipo, tão modelo, igual no Justin Press. Eu achei um pouco diferente. Mas eu achei que tá bem feito, assim. Eu acho que quem deu dislike é quem gosta muito do Justin Press. Porque, assim, eu achei o jogo não é tão ruim, não. Só que, claro, eu ainda acho que o Justin Press tem mais opções de se vestir, sabe? Pra você criar. Tipo, aquele ali eu tentei criar, já não ficou legal. E o melhor, gente, que você pode comprar as coisas que você colocou na sua skin no Roblox. Tipo, você pode ver quanto dá e comprar. Tipo, literalmente comprar esses itens que você usou na partida. Eu achei muito legal. E lá venho eu na passarela. Ai, gente, vocês gostaram da minha skin? Eu achei bonitinho. Eu vou colocar esse aqui, ícone. Não sei o que que é. Ó, achei bonitinho a animação, gente. Tem umas animações diferentes aqui, ó. Deixa eu parar. Ai, eu amei. Será que eu vou ganhar? E os vencedores são... Eu fiquei terceiro. Ai, gente, eu gostei. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiquei com 14 votos. Olha, o lobby é muito parecido, assim. Tipo, a estética. Achei muito parecido. Bem papeazinha. Mas minha nota pra esse aqui, gente. Eu vou dar um 8 de 10. Eu gostei bastante. Comecei o que vocês acharam desse aqui. Agora vamos testar o show de mudança de visual. E, gente, ele parece ser muito bom. Ele tem 10 mil likes. Então, bora lá. Já começou a partida aqui. E esse aqui, a gente não consegue andar. A gente tem que estar num tipo de um armário aqui. E a gente tem que se vestir aqui mesmo. E o tema é visco. Acho que viscogirl, provavelmente. Então, gente, eu vou ter que pegar nosso estilo lá de 2019. Calma aí que eu não estava preparada pra esse tema. Bom, viscogirl pra mim é uma coisa bem praiana, né? Então vamos focar nisso. E eu acho que viscogirl combina com calça jeans, gente. Não sei você. Bom, eu acho que essas roupinhas aqui também dá pra comprar no Roblox, sabe? São itens do Roblox. Então, vamos ver aqui o que eu vou achar. Gente, não tem muita opção. Então, complicou. 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 Ah, essa calça tá bem visco. Não sei se eu tô gostando da camiseta. Ó, isso aqui tá bem viscogirl, gente. Não sei vocês. Como eu entrei na metade da partida, eu vou ter que correr um pouco aqui pra fazer, gente. Ó, viscogirl tem que botar um sapatinho. Gente, onde é que eu mudo a cor de pele aqui? Que isso? Socorro. Corpo. Moderno e clássico. Ah, aqui você pode escolher. E onde é que muda a cor da pele, gente? Acessórios. Eu tô um pouco preocupada com isso. A maquiagem? Será que é isso, gente? Aqui, achei, achei. Vamos ver um cabelo visco. Amei esse, gente. Já amei esse. O que é isso? Ah, aqui é o tom da pele. Os olhos a gente escolhe aqui, certo? Tá, não dá pra escolher muito a maquiagem, pelo que eu vi. Dá pra escolher mais a maquiagem mesmo. Quer dizer, a maquiagem não. Eu digo tipo o formato dos olhos, né? Olha, dá pra colocar adesivos também. Ai, meu Deus, eu vou ficar sem sapato. Ah, não, eu tô com um sapato. Ai, por que que não vai ligar assim, gente? Se eu... Eu mudei a cor da minha pele. Ah, se eu... Não, pensei que tinha que colocar um top. Por que eu tenho que colocar alguma... Ah, tinha que colocar uma coisa por baixo, gente. Pera aí. Aí, pronto, foi. Ai. Olha o desfile. Gente, tá bem parecido com o Justin Impressor, tema de verão. Mas, gente, tá bem... Bem modernista. Eu achei esse jogo mais bem feito que o último. Vou confessar pra vocês. Nossa, essa aí tá muito VSCO Girl, gente. Nossa. Eu amei esse jogo, gente. Vou falar pra vocês. Eu amei, assim. Tá bem concorrido com o Justin Impressor. Mas é aquela coisa. Aí também não tem itens próprios. Ele é tipo coisas do Roblox mesmo. E, gente, dá pra você fazer tanto no Avatar normal quanto nesse mais bonitinho, sabe? Mas eu achei muito legal. Aí, eu, gente. Vamos ver que poses temos. Temos poucas poses aqui. Mas eu vou colocar. Gente, eu achei que ficou meio VSCO a minha. Demorei pra lembrar da estética da VSCO Girl, mas lembrei. A boca ali de dipitinte. Gente, eu já fui da época da VSCO Girl. Eu amava esse estilo. E as minhas eu já não gostei muito, não, galera. Gente, tem até uns passos de VIP que você pode conseguir. Comprar aqui. Tem packs de fada, de sereia, de olhos, de sorriso. Tem várias coisas aqui. Também dá pra comprar olhos, coisas assim. Ah, gente, eu não ganhei. Eu fiquei em quê? Fiquei em sexto. Nossa, eu ganhei seis estrelas só. Poxa, o povo não gostou da minha VSCO Girl, gente. Tava tão bonitinha. Olha só, o lobby, ele é um pouco diferente do Justin Impressor. Mas, assim, por estar nesse tema de verão, eu achei um pouco cópia também, gente. Não sei. Se bem que é verão nos Estados Unidos, então eu não vou julgar. Mas é uma boa cópia. Não estamos achando umas cópias tão ruins assim, sabe? Eu tô achando cópias boas. Minha nota pra esse aqui, eu acho que vai ser um 9 de 10, gente. Eu gostei mais que o último. Agora vamos ver o próximo. Comenta o que vocês acharam desse segundo. O próximo que vamos se chama Topia de Moda. E como vocês podem ver aqui, ó, lembra bastante o Justin Impressor também. Só que ele é um jogo bem recente. Tanto que ele tem bem poucas pessoas jogando. Mas vamos ver aqui. Gente, entrei aqui. Eu tô um pouco perdido. Eu tô com uma saia. O que que tá acontecendo? Eu tô com o meu avatar do Roblox. Calma. Eu não sei que tema que é. Tá dizendo o próximo show. Será que é aqui? Guarda-roupa da Rainha do Gelo. Próxima passarela. Pera, cadê o tema? Será que já começou a partida? Eu tô um pouco perdida aqui. Gente, pera aí. Eu vou começar uma partida nova pra ver se eu tô na partida ou não. Eu tô um pouco perdida. Onde é que eu tô? Bom, pessoal. Voltei aqui. E pelo que eu entendi... Que isso? A gente olha a Money Girl aqui do nada. O tema é passarela de outono. Sonhos de outono. Alguma coisa assim. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente tem sete minutos. É bastante tempo. Aqui, dá pra fazer o avatar aqui ou também pegar as peças pelo mapa, né, gente? Então, eu acho que eu vou fazer ele direto no avatar porque eu acho mais fácil, sabe? O que é isso? Eu não sei. Acho que não é nada. Deixa eu dar uma explorada aqui, gente, pra ver o que tem. Ah, aqui vai ser a passarela. Ok, que a gente vai desfilar. Então, é isso. Basicamente, a gente tem que se vestir aqui mesmo. Gente, esse aqui me lembra muito um jogo antigo chamado Design It. Eu não sei se vocês conhecem. Bom, parece que tem bastante opção. Eu queria botar um vestido, então. Vamos fazer uma coisa bem outono, gente. E o ruim é que eu tenho que colocar uma roupa aqui por baixo, senão vai dar errado. Tá, pelo visto não tem calçado ou tem sim? Gente, eu acho que não tem calçado. Então, eu vou ter que colocar uma das calças clássicas mesmo. Bom, como o tema é de outono, eu queria colocar uma jaquetinha, uma coisa em tons terrosos. Gente, não tem como fazer outro corpinho. Ah, aqui, ó. Gente, eu acho esses corpinhos muito bonitinhos. Falar pra vocês. Olha, esses de shib. Eu acho muito bonitinho. Mas tem uns que são meio estranhos, gente. Tem uns que são aqui e tem outros que são estranhos. Como as pessoas vão gostar se eu for com esse corpinho estranho, gente? Eu não sei não, mas eu vou ficar com esse, então. Vou usar acessórios. Gente, dá pra colocar rosto aqui. Nossa, isso aqui vai ficar... Não, não gostei desse corpo mais. Ai, gente, tem uma inscrita aqui. Essa aqui tá de Júlia Menigão. É fã. Falar aqui que sim. Gente, é tanta opção que eu não sei nem o que fazer direito, sabe? Eu me sinto um pouco perdida. Vou colocar um cabelo aqui. Eu acho que o cabelo vai ser assim pra ficar uma vibe mais de outono mesmo. Eu acho que esse rosto aqui que eu tô não vai ter como colocar carinha, gente. Eu não consegui achar a minha skin de volta, então vai ter que ser assim mesmo. Gente, é muita opção de item que eu fico até perdida. Agora eu entendi porque tem 7 minutos pra se vestir. Porque assim, eu que sou indecisa, é um ano pra eu escolher uma roupa em um jogo assim. Coloquei esse negócio aqui na minha cabeça, gente. Eu nem sei se eu tô fazendo direito, mas eu tô. Troquei de saia, gente, porque eu não tava gostando muito daquela, não. Eu acho que eu estou pronta, assim, gente. Se o tema for esse mesmo, eu estou bem no tema, eu acho. Mas vamos aprever o desfile. Gente, o desfile é a bolsa da menina voando. Na cabeça dela. Mano, o que que é isso? A bolsa é linha de atravessada. E pelo visto aqui, a gente não dá estrela. A gente dá um like. É like ou não é like? É tipo isso. No caso, você deixa um like no vídeo. Meu Deus do céu, a menina veio voando na passarela, gente. Esse aqui tá me lembrando muito o Fashion Famous. Tá me lembrando mais o Fashion Famous do que o Dress to Impress. Mas assim, ele foi inspirado do Dress to Impress pelo que dá pra ver. Uma menina querida. Gente, aí vem eu. Eu não consigo fazer pose. Gente, eu acho que eu tinha que ter escolhido isso lá na... Sabe aquelas estátuas que tinha lá dentro? Eu tava vendo. Era pra escolher pose, mas eu pensei que eu já tinha a opção de eu escolher. No caso, tá aqui programada alguma. Eu posso me curtir? Eu posso me curtir. Isso que importa. Gente, eu fiquei aqui em terceiro lugar com três likes. No caso, três pessoas votaram em mim e oito pessoas votaram nessas duas meninas aqui que ganharam, gente. Assim, vou lá dar minha opinião pra vocês. O Fashion Topia ou Topia de Moda, eu vou dar um 6 de 10, gente. Porque assim, não é bom mesmo. Não é tão bom que nem esses últimos ali, os primeiros que a gente jogou. Mas é isso, gente. Acho que falta muita coisa pra ele chegar lá. Aquelas coisas que estão lá pra você se vestir, elas são tão de enfeite. Porque você pode abrir um negócio ali e se vestir, então, é meio que à toa. É só pra ser uma cópia mesmo do Dress to Impress. Mas eu quero saber, na sua opinião, qual desses foi a melhor ou pior cópia do Dress to Impress? Comentem aí que eu quero saber. Não se esqueça de usar o meu saco de panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.